Agora eu quero ver, agora eu quero ver Fala que é cria do Malvina, mas nunca viu o DJ não o TH tocar Barulhando tudo, porra Ae, ae, ae Bota iranha do bailão, que quer ganhar qualquer Cache boca, fila busa, a boca não te colher Cache boca, fila busa, a boca não te colher Cache boca, fila busa, a boca não te colher Bota iranha do bailão, que quer ganhar qualquer Cache boca, fila busa, a boca não te colher Cache boca, fila busa, a boca não te colher Essa mina é gulosa ao tamanho do bocão Vem, vem, vem no negão, vem, vem, vem no negão Vem, vem, vem no negão, que eu vou te dar um chocolatão Vem, vem, vem no negão, vem, vem, vem no negão Vem, vem, vem no negão, que eu vou te dar um chocolatão Que eu vou te dar um chocolatão Que eu vou te dar um chocolatão Os maloqueiro tacam o copo na mão E as maloqueiras jogando a bunda pro ar Fazendo barulho e fazendo elas perder a linha Esse é o DJ Léo TH Próximo e ganha do Bailão Que quer ganhar qualquer Cache boca, se lambuz A boca no ticolê Próximo e ganha do Bailão Que quer ganhar qualquer Essa mina é gulosa ao tamanho do bocão Vem, vem, vem no negão Vem, vem, vem no negão Vem, vem, vem no negão Que eu vou te dar um chocolatão Vem, vem, vem no negão Vem, vem, vem no negão Vem, vem, vem no negão Que eu vou te dar um chocolatão Que eu vou te dar um chocolatão Vai, vai Que eu vou te dar um chocolatão Os maloqueiros tacam o copo na mão E as maloqueiras jogando a bunda pro ar Fazendo barulho e fazendo elas prenderem a linha Esse é o DJ Léo TH Oi, 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 Oi No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado